Galera, cês não vão acreditar, há pedidos do pessoal aí, mano, pedido pra poder trazer um Mono Urgot e mandaram pra mim na DM do Instagram o nick desse sujeito que só joga de Urgot. O cara simplesmente é Ferro 4, joga de Urgot, tem 261 de maestria, porém eu conferi no site vizinho. Ele tem 3.152.000 de maestria de Urgot, ele simplesmente tem mais de 500 partidas, acredito eu, na matemática básica aqui. O cara tem 37% de winrate em 421 jogos. Vamos ver o que vai sair dessa bomba. Na tela, valendo. Galera, não parei pra assistir a partida dele, mas eu só estudei e teve algo que já me chamou atenção nesse game, galera. Que simplesmente o Aurélio Sol do time dele chama, é o Given. E o Given só tem um só, mas pelo visto tem outro. Pô, Marquinho, por que você fica assistindo esses Ferro, cara? Cê é idiota? Cara, idiota é você com a sua bendita ignorância aí, mano, que não consegue ter a humildade de reconhecer, velho. Se o cara só joga de Urgot, por que que ele pegou Exaust? Por que que ele tá de colheita? A gente vai descobrir tudo isso agora. Agora, falaram, galera, que é o Given fazendo o desafio, velho. Então aqui, galera, o básico vai ser esse Aurélio Sol ficar 0 barra 10 no mid pra depois jogar? Vamos descobrir isso aí. Já começou. E o smite que ele compra, galera, é o azul e sem poção. E, galera, olhando por Urgot assim, velho, sabe quem que ele me lembra, mano? Ele me lembra o Nemesis do Resident Evil do PlayStation 1. Pior que é mesmo, não é, galera? Agora ele foi visto aqui no Red, galera, um pano SE nível 2 mesmo pra poder dar aquele gap, aquele salto, aquele escudo. E fazendo ele não perder tanta vida assim na selva. Pera aí. Aqui, então, ele não tá falando. Ele tá jogando. Ele vai dar um gank nível 2. Passa trinket vermelho, fala muito. Mas ele decide dar uma passeada e esse gank vai ser no mid. Que janela que ele tá vendo no mid. É porque é o Given. Ele prepara o posicionamento, ele sai do mato. Toma o taunt. E pode dar o E na sequência. Deu aquela passada, né, galera? Deu aquele alô no Shen, mas ele ainda insiste. Ele entra dentro do mato. Enquanto isso, no bot. Blumbu. Curar pra poder sair um pouco. Bomba do Gui da Silva. Acabou tomando o Claras Moves. Flash! Urgot, enquanto isso, tá fazendo o aronguejo. Pega o nível 3 e ele vai ter uma surpresa. Vamos ver. Se ele usou a skill, ele não suspeitava, galera. Ele descobriu agora que foi roubado. Acho que ele pegou essa informação do Nock, mas será que ele viu? Será que eles olham o minimapa? Eu não sei. Enquanto isso, no mid. Given pode tomar o gank do Otávio. Coisa feia! Taunt! O Shen foi pra cima juntamente com o Flash do Nock. Pode acabar agaventando o Fear em qualquer momento. E vai conseguir fazer esse abate! Given! Horroroso! Também olha o Flash que ele usa no final, galera. Olha o Flash que ele tomou desse Otávio e conseguiu morrer. É a porra do Given! Vamos que vamos. Fala muito, joga pouco, já chegou... Fala muito? Ele só veio no mid, galera. Ele esmaitou um pouco os minions ali pra poder garantir, sim, esse farm. E deixou a wave ainda boa pro Given. 28 de farm contra 20 do Otávio. Tem facilidade pra farmar essas galinhas do Urgot, pelo que eu já percebi. Pode estar fazendo o golem e depois os golems ele reseta. Porém, enquanto isso tá no top, Butch, que tá contra o Gareth Ignite. Você vai morrer, meu filho! Ele faz o bait. Ele sai correndo. Joga no limite pra poder baitar o Ignite do inimigo e manda um joinha. Tem o move speed do W. O time, galera. Então ele tem essa seguridade. Ele joga no limite mesmo, porque é assim que funciona no ferro. Porém, pode ter gank do Fala Muito. Eu acredito que ele também vai base agora. Ou não. Fala muito e joga pouco. Vai a dano pra frente. Pode estar dando o E a qualquer momento. Erra! O igual W foi só pra dar uma seguridade ali na wave do time, que acabou dando esse teleporte e ficou parado. Por quê? Por que ele tá parado? Será que ele tepou e esqueceu? Hum... Deve estar digitando. A galera falou, velho. Se pá que o time ficou digitando. Mandou um emoji meio sem gracinha ali no Urgot, porque roubou a wave e sabe que o cara pode ficar brabo. Riot, por favor, galera. Vamos fazer uma petição. Coloca nos comentários aí, galera. Vamos fazer isso chegar até a Riot. O pedido é... Riot, por favor, libere os comentários do replay. A gente precisa ver o que esses felons também digitam, galera. Se eles usam o chat pra dar cal, pra xingar. Pra que que eles usam o chat? Tá entendendo? Vamos ver o primeiro item dele, galera. Não! 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 Cara! Juro! Eu nunca vi isso na minha vida, galera. O Fala Muito joga pouco. Que joga pouco mesmo. Ele joga de Urgot na jungle. E ele fez a batedora. Um item que é de laner, galera. Um item que geralmente a The Carry faz. Ou os top laner, pra dar aquele recal mais suculento no early game. Que só funciona, galera. Se você farmar minions. Mas calma! Rebobina! Rebobina! Antes que você seja ignorante, vai falar... Pô, Marquis, esse cara vai estacar a batedora nunca. Porque ele tá sempre farmando a jungle. Cara, você ainda não observou esse replay comigo? A gente viu ele smitando e coletando a wave do mid do given. A gente viu ele no top, coletando a wave do timo também. Então essas waves bobas que iriam morrer pra torre, ou que iriam morrer pros minions, ele mesmo vai lá e farma. Então a gente vai ver até o final dessa análise se ele estaca ou não estaca. Mas já vem no bot, joga muito, fala pouco. Clara Loves acabou acertando esse slowzinho, deixaram pra trás mesmo. Coletou a sua colheita, que ele já tem quantas, hein? Três colheitas em sete minutos. Blumum, vai pra cima, dá todo... Cara, será que isso aqui é digno de report feed intencional, mano? A Sora fez isso de propósito, galera? Ele tá lagado. Pareceu que foi de propósito, eu não quero julgar. Pode ter sido um misclick, vai saber, beleza? Enquanto isso o Given lá no mid, deixou o Shen um pouco low. Chega o Otávio na contenção, ele pode fazer esse gank, mas tá um pouco mais perigoso. O Aurélio decide parar o recal, talvez, pra poder ajudá-lo? Decide parar o recal pra poder ajudá-lo? Parou, parou o recal, agora vem o Shen. Usou o Taut, ele pode usar o E. Ele tem ultimate. E, vai poder dar a sua ult em qualquer momento. Pega, pega, que exavado. Vai pra cima, já usa o Exage pra poder dar o seu fio. Tá vendo isso aqui agora, vai batendo. Mano, volta o ataque. Não tem dano, deixou por isso mesmo. Aliviou a lane do Given e boa, boa. Mas será que ele vai coletar um pouco as waves, galera? Ele espera, ele vê uma oportunidade, ele vê o melhor momento, ele estuda, ele vê o que ele faz. Ele anda no mato, ele nunca fica parado, ele vai pra lá e pra cá enquanto peça. Pode ter o Bout, o Taut, acabou tendo o Stun, é o Given. Acabou a mana, ele volta. Pode dar o Qzinho com o Con, coleta, matou. E teve um rapaz no chat que falou assim, Marquinhos, deixa de ser ignorante. A batedora na Django é melhor, porque você pode roubar o wave de 3 lenders e não só de uma. 10 minutos de jogo, um abate, uma assistência na mão do Fala Muito, 65 de farm, galera. Ele já abriu mais de 20 de farm aqui na frente do Otávio, que não sabe nem o que que tá fazendo. Não sabe nem pra onde vai. Olha ele, vamos observar ainda um pouco. Caramba, hein, galera. O Otávio, mano, ele tava pensando se ele farmava o Blue ou não. Ele andou aqui no mato e pensou, pô, vou fazer esse mato ou não, né? Vou ficar aqui ou não. Aí ele checa as larvas e vê que tem uma pink do time inimigo lá dentro. Aí ele não tem pressão mid, porque mataram o Shen. A pressão do top tá even, porém o Timo tá impondo um ritmo e ele acha que a melhor decisão é startar a larva. Vamos ver o que que vai sair disso aqui? Todos já pingam. Ele viu agora essa pink, ele acaba de tirá-lo. Enquanto isso, ele já usa o smite. É o Given, chega baforando, leitando. Vai pegar esse abate com facilidade no cocô do Timo estratégico, que ele já tinha usado muito antes dessa play acontecer. E tava na cara que ia dar uma merda, galera. Olha o cocô do Timo baforada do Given. O Aurélio não para! Flash de ladinho. O Urgot ainda não terminou as armas pra poder ajudá-lo. Que flash foi esse aí? Voltou a farmar o Fala Muito. 92 de farm contra 56. Esse nó que tá magro, hein, mano? Usou a ultimate no top. Não arrumou nada. Porque o Timo tá vivo. Deve ter usado o flash pra sair vivo. Olha o cocô! Booty! Vai pra cima! Ele quer mais! Ele quer tudo! Voltou! Vai puxar! É o Fala Muito e joga porra, galera. Enquanto eu tô falando aí, enquanto ele joga pouca, ele mostra resultado aí mesmo em game, mano. Não erra. O cara é um sniper, mano. Sniper. 3 mil de gold na bag. Tem uma análise do Monohamber, que ele só... Ele começava de primeiro item Rabadon e sempre comprava os itens à vista. Agora eu tô entendendo por que a primeira compra do Fala Muito foram essas, galera. Bota da Rapidez foi o gold exato pra poder comprar a bota fechada. A Batedora é um item único. Então ele comprou esse item à vista único, que vai dar dinheiro pra ele também no futuro, pra ele poder ter dinheiro no bolso e poder comprar outros itens à vista. Então é meio que uma espécie de investimento da parte dele no League of Legends. Discorra nos comentários. Cara, você tá falando sério, velho. Que eu falo muito. Teve a opção de ir base. Ele não foi. Ele foi farmar os lobos. Aí ele tem a opção de ir base agora de novo. Ele não vai. Ele vai roubar a outra wave do Given mid? Ele vai ajudar o cara a puxar o wave mais uma vez? Aqui, ó. O Given apelou. Já tá pingando nele. Já vai começar a seguir o Fala Muito no meio da partida mesmo pra poder formar os campos dele. O Fala Muito suspeita que isso vai acontecer. Ele já volta pro mid pra poder formar o mid mesmo. Continua recebendo todo esse ping. Pera aí. Será que ele é, velho? Esquizofrênico? Por que que eu tô falando isso sem querer ser ignorante? Porque, pelo que eu perceber aqui, galera, ele mesmo tá pingando nele mesmo. Ele mesmo tá dando bronca nele mesmo. E o que que será que ele deve tá digitando enquanto isso no game? Marquinhos, deixa de ser ignorante. Ele pinga nele mesmo porque ele gosta de falar até com ele mesmo. Galera, olha o comentário do Victor. Tava tudo na minha cara e eu com a minha ignorância. Pô, Marquinhos, mas você não é o cara que remove as ignorâncias dos outros? Cara, você tem que entender que eu sou um ser humano, mano. Por que que vocês acham que eu peço pra vocês, às vezes, digitar Marquinhos para de ser ignorante? Porque eu sou gente como você, como eu, como eles, beleza? E tava na minha cara que o Fala Muito e Joga Pouco realmente fala muito. E ele fala tanto que ele fala até com ele mesmo. Então ali, ele sabia que ele tava trolando. Ele pingou nele mesmo. E ele avisou. Oh, para de trollar. Oh, sai daí. Mas enquanto isso, Ultimate. Given. Acaba tomando esse Ultimate. Ele sai correndo. Olha o Flash do Otávio. Olha o Flash do Given. Vai pra cima. Fala muito. Puxou. Voltou. Ficou vivo. Ultimate do Shein agora do nada. Mas aquele Ultimate do teleporte que nós já falamos. Taut pra cima da Tristana. Ultimate da Sora. Ultimate do Aurélio. O Aurélio foi pra frente. Mas ela tá morrendo. Ela tá morrendo. Eu já não sei mais o que que eu falo. Não tô entendendo mais nada. Olha o puro. Olha a boba. Vamos passar mal. Preciso beber uma água. Hidrata aí, galera. Eu acho que ela tá umas veias dilatando a minha cabeça aqui, mano. Dá uma hidratada. Eu vou dar uma respiração. Quem tá falando muito aqui agora é eu. Digita aí, galera. Marquinhos, para de falar. Mano dilatando alguma coisa aqui, galera. Alguma coisa aqui, velho. Tá meio aqui, ó. Não é inchadinho aqui. Então ele rushou com o telo negro mesmo de primeiro item. Já comprou duas espadas longas. O que que ele vai fazer com esses próximos itens da espada longa? Aí eu já não sei, velho. Mas, guys. Tem a selva inteira pra ele poder tá farmando. O Fala Muito e Joga Pouco. Mas ele desse tipo top reto. Pra farmar o Wave. Pra tentar defender essa torre, o que que ele vai fazer? Enquanto isso, do nada, numa partida onde tem 10 ferros, tem um Shane low life roubando a jungle dele, mano. Ele tá com a cara e a coragem. Ele sabe que o Fala Muito tá top. Cara, esse aqui vai dar certo. Enquanto isso, Fala Muito foi no top pegar essa torre com first... com recompensas, né, mano? O Shane acabou conseguindo roubar o head dele. O Tito tá do lado do time esse todo momento. Ele põe uma wardzinha. É desconfiado. O Tito liga o Qzinho. Anda meio travado, meio lagado. Não sabe o que faz direito. O Shane, que ficou low life, vai pegar um pouquinho de fruta. Eu não tô entendendo mais nada. Já teve gauge mais cima aqui do Tito. Que acabou tomando todo o dano do nosso amigo Fala Muito. Do nosso amigo Butch, que completou esse seu abate. Enquanto isso, o Shane, ele acha que é jungle. Enquanto isso, os caras tá sendo pegos lá na parte de baixo. A bota, ele não para de leitar. O Given, o Given, não para de leitar. É isso que eu queria dizer. Continua dando todo o seu leite. Toma a leitada ali, Clara Luvis. Vou contar pra Giovanna, hein, Given? Vou contar pra Giovanna. E ele vem no leite supremo com a ultimate. Vai leitar o Otávio aqui também, aqui agora. Pode correr atrás dele ainda. E ele vai porque é o Given. E a Sona rouba o abate. É o Given. Tem zero de mana. Ultimate da Caitlyn pra completar. Blue Moon acha que vai matar. E esse Shane, galera, que conseguiu esses dois abates. É o mesmo Shane que saiu com pouca vida do Red e do Aronguejo. Ele conseguiu coletar ainda double kill. Nossa, galera. E pediram pra eu reparar o primeiro item da Sona que eu não tinha olhado, hein, mano. Simplesmente o primeiro item da Sona, mano. É uma máscara abissal. Item esse que você pode fazer em campeões tank. Ela fez numa fada como a Sona. A gente tá vivendo e aprendendo. Porque ele já vem no top pra poder farmar mais waves. Continuindo pra cima agressivo. Tá ganhando um de gold por minion. Mas ele não liga. Toma o Ignite. Toma todo esse dano do Avenix. Que não deu quase nada falando nisso. Olha o Tito. O Tito tá parado. O Avenix tá parado. Ele suspeita. Fala muito. Deu esse sec. Comprou um V2 intencional. Tem a toa pra poder tá ajudando. Ele pode tá usando ultimate. Pegou. Vai pra cima. Liga as pernias do Tiki-Tiki. Vai tentar procar. Puxou. Já pegou o abate. Vai pra cima do Tito. Que agora vai ser double kill. Double kill do Fala Muito. E será que joga pouco mesmo, pai? Porque aqui ele tá falando muito e jogando muito, galera. Bravo. Olha o homem aí, galera. Mais de 3 milhões de maestria. Jogando apenas de Urgot na Jungle. De Exaust e Smite, bebê. E ruxando a batedora. Olha esse cara, galera. E chegou o PDR no chat, galera. E falou as coisas são de graça, irmão. Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde, Five. Lembrando, galera. Em homenagem ao Grelo. De que as coisas são de graça. Já vou relembrando você de deixar o like no vídeo. Será que até aqui você pode fazer essa sua boa ação de graça? As coisas boas são de graça. Deixa o like e um comentário. O Timo tá apontando toda essa pressão. O Otávio não sabe o que tá fazendo nesse mid direito. Mas ele vai pra cima do bu... O que será que acontece, hein, galera? Pra no ferro os caras usarem os flashes dessa forma, hein, mano? É uns flashes assim que você, pô... O cara vai usar o flash pra matar. Aí ele não usa. Aí você, pô... O cara nem precisa usar o flash pra sair vivo. Aí ele vai lá e usa. Será que é o quê? É um pouco desespero? É o flash pra fazer uma foto? O que será que é? É o flash por Prime? Tá sendo ignorante? Jamais, Marcos. Jamais. Eu tô perguntando pra justamente não ser ignorante. O flash volta. A jogada não. Perfeito. Perfeito. Gostei. Me convenceram. Guys, eu falo muito. Ele é diferenciado mesmo, viu, véi? Não, vou pausar aqui de novo. Vou pausar de novo. Tá tendo muitas análises, cara. Galera, além dele ter feito a batedora, que é um item pra laners estacar farmando, ele fez outro item de laner, galera. Que é o quebra cascos. Então agora eu tô entendendo. Ele é jungle, mas ele não é só jungle. Às vezes as pessoas ficam bitoladas, galera, achando que ela só tem uma função na vida. Que ele vai fazer aquilo pelo resto da vida. Com fala muito não. Ele é jungler, mas ele também é laner. Por que que ele faz essa junção de jungler e laner? Porque ele quer buscar o abate. Ele cansou. Ele quer buscar o abate e a vitória. Ele cansou de perder, galera. A gente já checou que ele tem 35% com mais de 500 jogos no ferro. E ele foi ferro todas as seasons que ele joga. Então é uma nova adaptação de jungler laner. Tá entendendo? Vamos ver se ele vai splitar. Se ele vai ficar comprando esse um V2, um V3. Porque esse é um bom item. Foi mal eu rir porque o chat falou ali, ó. Olha o farm do Gui, velho. Cara, são 24 minutos e o Gui aqui tem 72 de farm, mano. 72 de farm em 24 minutos. Eu acho que pela matemática aqui, velho, é um de farm a cada o que? 3 minutos? Sei lá, mano. Não sei, velho. É um de farm... Sei lá, velho. Não sei. Não sei. Acho que é 3 minutos a cada 1 minuto. É isso que ele faz, velho. E pasmem. Ele tá com um farm parecido com o mid dele inimigo. E esse Given aqui, ele teve o Fala Muito roubando todas as waves dele. E já o Avenix, não, mano. O Nock não ficou roubando esse tanto de wave. Como que eles conseguiram, galera? Como? Foi pego! Avenix! Fala dele enquanto isso, no meio do caminho, acabou tomando o E. Errou a ultimate, o Given. Mas quem não errou o ultimate, esse é o Fala Muito. Cara, ele pescou todo mundo no R até agora, velho. Não vi ele errando. A especialidade da casa dele é dar o engage no E, roubar o wave e acertar o ultimate. Muitos falaram que a Sona tava digitando. Outros acharam que ela estava trolando. Mas no fundo, no fundo, no fundo, a Sona simplesmente não quis matar o Shen com um de vida ali pra poder deixar a kill pro Timo. Não, pera aí. Você tá de brincadeira. Não, você tá de brincadeira que o Avenix bateu na florzinha. Pera aí. Essa florzinha revela cocô do Timo? Não, será que revela? Não, você tá de brincadeira. Eu vou voltar pra ver. Eu vou voltar pra ver. Revela ou não revela, galera? Não, vocês vão ter que discorrer nos comentários. Vamos ver isso aqui, só tô sendo ignorante. Parece que ele revela o cocô do Timo. Não, não é esse cocô que ele vai pisar, não. É outro, não tem cabimento, não. Não tem cabimento. Será que ele foi dar um alto ataque? Meu Deus! Meu Deus! Aí ele até desespera. Pisou no cocô e é abatido. Mande nos comentários. A flor evidente revela ou não revela os cogumelos do Timo? O que aconteceu no mid? Vamos voltar pra ver. Vamos voltar pra ver. Caitlyn que estão falando. Muita gente tá falando, galera, que a seguida aqui é Smurf. Smurf esse, galera, que tá 17 barra 1. Tomou ultimate do Aurélio, que é o Given. Ele erra. Mas eu quero ver não tomar o leitinho do Given. Usou curar. Deu todo o dano. Tá caetando. Caramba, mano. Mil de gold pro Given aqui, mas realmente essa aqui tá diferente, hein, galera. Mas não é aqueles Smurf de raelo, não, galera. É aqueles Smurf de prata, Smurf de ouro. Que aí no ferro fica fácil, né? Fica fácil. Agora no elo dele ele não tem coragem de jogar. Enquanto isso, Given sai lentinho, tacando lentinho. 1 barra 7, magro, 139 de farm. Cara, o Fala Muito vai abrir o triplo de farm no cara. Eu nunca vi isso, galera. Nunca. Marquinhos, eu acredito que você deveria replicar a ciência das análises que você faz. Por exemplo, fazer um game de Urgot com a mesma build e a mesma gameplay. Me deram essa ideia e falaram pra eu começar fazendo a Sona, do Andersona, das análises passadas, que é um cara do ferro que faz Sona Jungle. Vamos ver, né, galera. Último item, ele vai ter que se desapegar, galera. Ele sabe, a gente sabe, você ser apegado emocionalmente com algo é normal, galera. Mas mais sábio ainda é você quando você tem esse desapego emocional. E repara, galera, que eu fui perceber agora também. Fala muito. Algo que faz ele coletar tudo que vem pela frente é que ele anda com o W ligado desde o nível 1. Eu fui perceber só agora, aos 34 minutos, que ele deixa o W ligado pra sempre. Enquanto isso, lá no mid, Lone Wolf! Lone Wolf! Vamos voltar pra ver, galera. Cara, pera aí. Pera aí. Não replay, não replay. Olha o HP do Lone Wolf. Ele tem 1.300 de vida. Ele taca bomba em cima da Clara Loves. Clara Loves não consegue trocar seu ultimate. Ele vai decidir dar um pulo a qualquer momento. Ele pula na cabeça da Caitlyn. E morre em um auto-ataque, mano. Cara, tá certo isso, galera? Outro auto-ataque do Guida. Protegendo, mas com três inibidores caídos, galera. E quem que tá vindo? Apenas um jogador vivo do outro lado. Fala muito e joga pouco. Será que ele é o suficiente pra acabar com isso, galera? Enquanto isso, o Tito, que é o Gary, morre para os Minions. O time acaba pegando esse abate. Fala muito, já chega só pra completar. Nasceu os Minions com o W ligado. Ele ainda debocha. Ele nem bateu no Nexo ou ele não tá conseguindo? Eu acho que ele não tá conseguindo porque é muito Minion. E agora ele finaliza a partida, galera. Analisado da vez. Fala muito e joga pouco de Urgot. Três milhões de maestria. Se você assistiu até aqui, deixe o seu like e um comentário logo abaixo. Me dê novas ideias, galera. Me dê links de pessoas pra analisar. Fechou? E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho